Música Que tal experimentar uma receita exclusiva? A gente já está com fome nessa hora e fica olhando aqui as pessoas fazendo a vontade assim é quase de que termine logo para passar logo para degustar. A ansiedade da gerente de loja Terim Matos não é para menos, mas de 12 pratos estão disponíveis para degustação. Durante os três dias de arena gastronômica realizada na Praça Central do Amazonas Shopping, localizado na zona centro-sul de Manaus, o evento faz parte de uma programação paralela da sétima edição do Brasil Sabor, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela dá oportunidade muito grande do chefe mostrar o seu trabalho, colocar sua criatividade, porque afinal de contas são 3, 4 mil pessoas que estão passando e vendo esse trabalho. Mas o objetivo principal da arena é dar realmente uma consistência para esse festival, que é o Brasil Sabor, dar oportunidade ao público conhecer o que é esse festival, que acontece simultaneamente em todos os estados brasileiros. Além das receitas exclusivas elaboradas pelos chefes dos restaurantes que concorrem ao festival, o público pode aprender dicas de cozinha. Na tarde desta sexta-feira, 18 de maio, a funcionária pública Elisabeth Coutinho marcou com a irmã Lúcia no shopping para que as duas conferissem uma das apresentações. Mas não foi bem isso que aconteceu. Nos encontramos aqui para assistir a primeira palestrante e fomos ficando de um para o outro, até terminar. Eu acredito que esse já seja o último e amanhã eu pretendo estar aqui, tá amiga? Eu quero provar de todos, achei tudo maravilhoso. A arena gastronômica vai até sábado, 19 de abril, com entrada gratuita.